Então assim, a moto só pega se tiveres o comando por perto. Exatamente. Portanto, vais-lhe ligar, carregar aqui nesta pecinha. Exato. E ele dá sinal ali que soltou, está destrancado, ok? Ok. Seguirando para esta posição, nós abrimos esta porta. Ah, ok. O banco. Uma coisa da gasolina. Não precisas. Ok. O banco, que isto pode ir para aí. Isto são documentos da moto. Ok, ok. Que é para não fazer comando outra vez que os levei no bolso. Depois, rodando nesta posição toda para cima, vai ligar. Faz-o iniciar. Deixa-me ir para aquele lado. É mais fácil. Se calhar até punhamos outra vez. Portanto, assim está desligado, não é? O painelzinho está muito a ver. Ok. Estás para estarmos a desligar. Olha, liga lá. Pronto. Mas não é aí. Agora é aqui. Exatamente. É como as MT's, mais ou menos, não é? É para desligar, mas ela fica instantaneamente. Ok. É tipo um corte a corrente. Exatamente. Olha lá. Ok. 4 piscas. Sim, sim. Precisares. Ok. Depois, os... Para mudar ali os... Para mudar as funções, é no... Ah, é aqui. É aqui. Ah. Informação. Ali o consumo, que é o consumo instantâneo. Ele disse que o outro senhor conseguiu fazer 3.2. Assim é a litros por 100 km, também é o consumo instantâneo. Assim é, à verdade, é 35 km. Isto é a temperatura. A bateria. TCS, acho que é o controle de tração. É o controle de tração. Km por litro. Isto é... Ih, que ventania. Ok, agora já dá. Pronto. Ok, até já. Agora, vou fazer aqui o... Mais ou menos as características da mota, antes de arrancar. É assim, isto é um motor de 300 cm cúbicos, tem mais ou menos 28 cavalos, pesa mais ou menos 180 kg, jante 15 à frente, jante 14 atrás. Pneu 140 atrás, pneu 120 à frente. Tem um computador de bordo brutal, como vocês já viram. A estética está muito bonita, muito parecida com a T-Max, com estes olhinhos de LED aqui à frente. Está muito bonita. Está muito bonita. Está muito... e está levezinha. A manoeuvrar à mão, como vocês viram, ela manobra-se muito bem. Agora, esta mota seria perfeita se eu chegasse bem com os pés ao chão. E é isso agora, o próximo teste vai ser esse. Agora, é mais ou menos como a minha majesty. É, mais ou menos como a majesty. Tem... Chego com o pé bem ao chão, deste lado nem pensar, mas nada de outro mundo. Por acaso, se tiver que parar no semáforo, paro na boa. Pronto, agora este motorzinho nota-se que tem... que tem nervo. Isto nota-se bem que tem nervo. Ora bem, posição de condução, confortável, a moto é muito suave. Olha aí, epá, que suavezinha. Tão bom. Tão bom, tão suave. Epá. E este motor? Epá, muito bom. Epá, este motor é brutal. É... Como é que eu ia te explicar? É suave, não vibra, como vibrava a majesty. Mas é poderoso. Nota-se que ele tem gana. Depois a moto a passar assim nestas coisinhas, filtra muito bem. Ó, filtra muito bem e a vantagem de ter as jantes maiores. Ora, parar, pé no chão. Ah, na boa. Na boa. Tão suave, meu, tão suave. Por acaso, desligou o pisca. Quero ir para aqui. Não me dá aqueles folabancos. Não vibra, não tem aquela coisa do motor vibrar. Está muito fixe. Vamos ver como é que ela... Epá, a posição dos pés é brutal. Deixa-me encostar aqui um bocadinho mais atrás. Mas não, a posição ideal é aqui. Ou seja, não fico com o rabo encostado ou aquele apoio. Fico um bocadinho mais à frente. Os despelhos estão um bocado estranhos, para o meu gosto. Aliás, estão muito estranhos. Nota-se aqui a estabilidade em relação, por exemplo, à N-Max, né? A estabilidade mesmo a curvar. A travagem é muito mais... É forte, mas é mais esponjosa. Mais suave. Não é aquela... Também a moto é mais pesada, não é? É normal que... Que não tenha aquela travagem tão rápida como tenha... Vamos ver isto a puxar. Muito bom. Curva bem. Estável em curva. Muito bem, muito bem. Curva muito também. E o motor é suavezinho, não é bruto. Dá-me a ideia que o da Meja ser um bocadinho mais bruto. Mas este tem uma baixa muito boa. Tem um comportamento em arranque muito bom. Se calhar melhor do que eu sentia na Majesty. A Majesty parece que prendia, torpedava muito. E esta não. Esta é firme. Parece... O motor não faz vibrações. Gosto muito. Comportamento muito neutro, muito macia, muito confortável. Curva bem. Eu estou aqui a dar estas curvas completamente inclinado e... E não estou com receio nenhum. E depois tem esta respostazinha de motor muito progressiva. Suave, mas progressiva. Atenção que isto também é uma moto de test drive. Esta moto tem 65 km. É normal que não tenha ainda aquela... O motor solto, como vai ficar depois, a partir dos 1000 km. Fica com o motor mais solto, mais... Mais responsivo. Travagem, não estou muito mais esponjosa. Lá está, é o peso. Eu digo que é por causa do peso. Gosto muito. Este painel... Este painel... Neste momento ali, ela está a fazer 28,8 km por litro. Isto é... A medição que... Os nossos compadres brasileiros... Medem... Eu não sei se consigo pôr isto... Litos por 100 km. Mas acho que sim que consigo. Penso que é só carregar aqui durante um certo tempo. Litos por 100 km. Pronto. Neste momento está a litro por cada 100 km. E eu... Fiz reset na média. Vamos ver com quanto é que ela vai ficar. Ela faz aqui curva e contra curva com muita facilidade, com muita segurança. Refiro mais uma vez que a janta de 15 à frente dá-lhe... Dá-lhe outra estabilidade e outra... Outra segurança a entrar em curva. Ou seja, e comporta-se tal e qual como uma moto... Mais como uma moto, menos como uma scooter. Quem conduz isto, conduz como se fosse uma moto. Muito bom. Estou simplesmente a adorar. Este motor é uma delícia também. Não é... Vamos embora. Faz-se uma ultrapassagem com muita facilidade. Consegue-se reduzir de velocidade também muito facilmente. Não adorna em curva. Mantém-se estável. Não é pesada a puxar curva e contra curva. Muito bom. É divertida quanto basta. Para um motor que está em rodagem, acho muito, muito bom, muito, muito agradável. E ali em baixa é maravilhoso. Em baixa tem uma resposta espetacular. Deixa-me ver aqui. Vocês estão a ver ali o reflexo das luzes de LEDs no carro? Já agora queriam ver como é que são os máximos. É como a minha. É ao meio. Acende a luz do meio. Vamos ver como é que isto é em pé. Também dá para andar em pé. Se quiser. Ali em baixo o rio. Brutal. Consegues andar em pé também. Ninguém vai andar com isto de em pé. Eu sei mas. A posição dos pés. É assim. Eu na minha tenho o hábito de ir com os pés à frente. Esta também dá. Para pôr os pés aqui. E recuar. Só que para o meu tamanho eu vou ficar com os braços muito esticados. Se eu fizer isto. E se calhar vou chegar a um ponto que me canso. Então a posição natural foi. Pôr os pés aqui em baixo. Nesta plataforma. Chegar-me ligeiramente para a frente. E estou super confortável. Assim nesta posição. Com as pernas. Normal. Como se estivesse sentado. Num sofá. Normalíssimo. Está muito vento. Pai. Eu cada vez que venho fazer um test drive. Apanho sempre vento. Essa malta corta as curvas. E eu adoro fazê-las. Queria ver se os passavam. Senão depois também fica. São seis e meia. Acho que agora aqui nesta. Nesta reta vou conseguir passar. Este gajo está a mandar porcarias cá para fora. Não sei. Este momento está a fazer ali uma média de 2.8. O que é que vocês acham? Também aqui a passear. Não é? Mas não acredito muito que esta moto em condução normal vá para muito. Muito além dos 3. Dos 3 litros. Não me parece. Vamos lá. Vamos ver lá. Andar a sério. Uma coisa que eu tenho pena dela não ter é o quanto a quilómetros digital. É pá. Acho que para mim é uma falha. Por exemplo a 250 tinha o quanto a quilómetros digital. Aliás e acho que o quanto a rotações também. E é uma pena eles terem tirado isso. Porque um gajo habitua-se muito facilmente àquela informação muito direta que nos dá o digital. Queremos saber a que velocidade estamos e olhamos e tal. Está ali. Na frente dos nossos olhos a velocidade a que nós vamos. Aqui nós olhamos para o ponteiro. E temos ali uns milésimos de segundo a processar onde é que o ponteiro está. A que velocidade é que o ponteiro está a apontar. Mas conseguem ver a agilidade que se tem nesta moto. A conduzir esta moto. A moto tem 180 quilos. Também não é pesada. 28 cavalos. Chegam perfeitamente para fazer uma ultrapassagem. Como vocês já viram. Em segurança. Não ficamos aflitos com medo que o carro acelere e nós fiquemos a meio da ultrapassagem. Não. Ela tem motor suficiente para fazer uma ultrapassagem. em segurança. Queria experimentá-la em via rápida. Em estrada mais rápida. O que eu estou a ver é o tempo a passar. E eu aqui a perder muito tempo atrás destes carros. São seis e trinta e cinco. Tenho que contar ainda com o tempo que vou demorar a regressar. Pai, eu não queria estar a fazer a Dona Maria João sair mais tarde. em resposta do motor. É muito bom. Queria percebê-lo melhor em altas. Em velocidade. Isso é que eu queria. Gostava de fazer esse teste. Mas aqui nesta estrada não vou conseguir. E também já não vou dar a volta pela IP3. Porque já não tenho tempo. Vou tentar fazer aqui uma outra passagem. Na boa. A moto tem ABS. As duas rodas. Tem controle de tração. Controle de tração, que penso eu que seja, para evitar, neste caso, para uma scuta. Penso que seja para evitar que, numa situação de estrada com areia ou molhada, o arranque dela não patine no arranque. Penso que seja essa, esse o propósito do controle de tração. Deixa eu ver se ela passa. Passa. Está muito vento. Neste momento já deve estar o áudio quase todo. Os talinhos, como costuma acontecer. 100, 120. Ela chega aos 120 numa velocidade. Portanto, imagino que isto é em via rápida, seja. Mantenha aí os 120, 130, calmamente, sem ir a apertar muito com o motor. O que é bom, para uma moto desta cilindrada, é muito bom. Fazer uma velocidade cruzeiro de 130, sem esforço. É ótimo. Embaixo temos a praia fluvial. Acho que é, ali em baixo. E eu se calhar vou ter que virar porque... Não vou... Não vou conseguir chegar a Pena Cova. E depois vir pela IP3 e chegar antes das 7. É impossível. Portanto, eu vou ter que regressar aqui pelo mesmo caminho. Portanto, eu vou... Dar a volta... Em qualquer lado... Porque eu também não quero estar a atrasar muito. Vamos virar aqui algodos. Quem não quer uma curva, é perigoso. Outra coisa, em relação às suspensões e circular com ela com duas pessoas. Eu acredito que seja, tão robusta ou mais do que era a minha, a minha, a minha, a minha majesty. Ou seja, isto tudo, com duas pessoas, quase não se nota nada de diferença nenhuma. Porque a suspensão é tão firme, que ela não fica minimamente condicionada. E o motor, como eu estou a ver, também tem pujança suficiente para se aguentar com duas pessoas sem sofrer nada. Conseguimos fazer mudanças de direção rápidas, sem grande. Eu com a meja-se tipo a fazer isto, Jesus. Achei que tinha que virar um transatlântico. Esta não, esta vira muito bem. Já baixou outra vez a média, para 2,9. Eu queria passar esta malta, pá, porque eu não queria fazer outra vez a viagem para lá, atrás de carros. Este bem, gostei. Esta água aqui, não é muito boa ideia. Vou esperar que, deixa eu ver se os pneus secam, porque eu agora já não vou arriscar, enquanto os pneus estiverem amelhados. Esta proteção aerodinâmica é extraordinária, é de uma eficácia. Eu não sinto vento nenhum aqui no capacete, aqui à frente, nada. Absolutamente nada. Sinto, pá, ligeiramente aqui, nos ombros, qualquer coisa, mas nada de especial. Agora vou apanhar este gajo. Vou ter que aturar este gajo. Não descer nada. Se eu passar este, apanho outro, não há hipótese. A minha ideia era, se tivesse mais tempo, fazer um pouco de via rápida, mas, como não tenho... Reparem só na resposta do motor. E tem a tal situação como na minha. Quando nós rodamos menos o punho, ela parece que tem aqueles tais dois patamares de potência. Nós rodamos pouco o punho e ela responde, mas responde de uma forma suave, assim... Civilizada. E quando nós rodamos mais, é quando ela abre as goelas e... E começa a... Começa a puxar mais a sério. Agora não há dúvida que o que mais me surpreende, além do motor, não é? Porque, pronto, este motor, suavezinho, a responder, sabe bem. Mas o que mais me surpreende é a agilidade dela, é a facilidade com que se faz as manobras, as curvas e contra-curvas com a moto estável e, ao mesmo tempo, dinâmica, rápida, sem oscilações, sem medos, sem aqueles arrepios de... Ai, meu Deus, que ela vai tombar, ou que era essas... Não, ela faz... Eu faço as manobras quase tão rápidas, quase como na minha Anmax, que é 30... 30 kg? Não, mais 30 kg. A minha Anmax pesa... Não chega a 130 kg, né? 128 kg. Esta pesa 180 kg, portanto, são quase 50 kg a mais. Não é? 50 kg a mais. Só que, lá está, ela é muito... Está muito bem construída, este quadro. Muito dinâmica. Trabalha. Maravilha. Fogo. Ah, e depois é assim, um pormenor importantíssimo, numa scooter, vocês viram? Viram o espaço de bagagem que há debaixo deste banco? É uma coisa a sério. Leva dois capacetes integrais, à vontade, e ainda sobra espaço para vocês porem um blusão no meio, se quiserem. Portanto, isto é... Espetacular. Além de... De divertida de conduzir, segura. É muito prática, não é? Porque, para o dia-a-dia, isto é o ideal para levar o capacete, o nócio da nossa esposa, da nossa pendura, deixar ficar o casaco dela, como acontece na minha, na minha N-Max. Eu deixo ficar o capacete da Sónia e o blusão debaixo do banco, só tenho espaço para um capacete. Fica lá o capacete e o casaco dela. Depois, na TopGase, tenho a minha lancheira, a minha carteira e, depois, quando chego ao trabalho, tiro as minhas coisas e ponho o capacete. Basicamente, nesta moto temos a hipótese fazer isso tudo só sem ter uma TopGase, só com o espaço que está debaixo do banco. Se um gajo puder pôr uma TopGase, melhor ainda, porque aí, então, ganha um espaço extra, por exemplo, para ir às compras ou a qualquer coisa do género, fica o espaço da mala da TopGase só para isso, que é espetacular, só quem nunca experimentou é que não sabe dar valor, porque isto é, é muito, muito útil, é muito útil este tipo de motos, e depois vai onde vão as outras, claro, não tem aquela ideia, mas o motor puxa bem, olha. Ela dá uma ideia que, pronto, depois de estar em rodagem, está um bocadinho presa, mas ela puxa muito bem, puxa muito bem, ela vai aos 130 com uma facilidade, estamos a falar de uma 300, não é, muito bom, eu acredito que ela, em autoestrada, chega a 150, 160, pronto, velocidade real. Mais que isso, já não, aliás, já nem aconselho, pois a própria superfície aerodinâmica acaba por dificultar altas velocidades, e eu sei disso com a minha Majest, e que ela, a partir dos 140, 150, parecia, meu Deus, parecia uma bailarina. Esta talvez não seja tanto, porque é mais guia, tem uma superfície de contacto com o ar mais pequena, acredito que não sofra tanto atrito, nem balance tanto, mas vai balançar mais do que uma moto convencional, mas tem estas dispensões que também ajudam, não é. Este motor é muito fixe, este motor é, o comportamento é igualzinho ao da Mian Max, só que imaginem a uma dimensão maior, a maneira como ele desenvolve é igualzinho, o que eu noto aqui no acelerador é como se estivesse a conduzir a Mian Max, mas em ponto grande, e tudo, todas estas sensações são amplificadas pela potência que esta moto tem, superior, não é, tem mais do dobro, mais do dobro da potência, também tem 50 kg a mais, mas pronto, lá está. Esta resposta é muito mais explosiva do que na Mian Max, porque são 28 cavalos a puxar, agora a maneira como ela desenvolve é muito semelhante, é muito semelhante mesmo. Eu acredito que, por exemplo, a Mian Max 160 tenha um, assim, um comportamento mais explosivo em baixas, assim como tem esta, do que tem a minha, que é só a 125, pronto, isto neste, já são quase 7 horas, 7 menos 10, eu não queria nada estar a atrasar a senhora, mas pronto. Deu para fazer o test drive, correr, até agora correu tudo bem, estas curvas são maravilhosas, adoro fazer estas curvas, se tivesse sol, era brutal, porque nós quase que víamos o pôr do sol, depois conduz-se como se já conduzisse isto há um monte de tempo, é muito intuitiva e muito segura, muito estável. Se eu pudesse, garanto-vos que era a moto que eu comprava, se eu, era mesmo, esta comprava-la, se eu tivesse hipótese para isso, esta eu comprava-la. E tenho a certeza que me ia divertir agora. E é assim, já está terminado o test drive, espero que isto tenha filmado tudo, porque a câmera parou umas poucas vezes, não sei se filmou tudo ou não, espero que sim, porque esta moto é qualquer coisa de extraordinário. eu gostei muito, são sete horas mesmo, na hora H para entregar a moto a Maria João, coitado, e eu não queria nada a atrasar-me. só que lá está, apanhei muita, muita malta lenta ali naquelas curvas, e é complicado, mas pronto, já aqui estou. passa por cima destas coisas com uma facilidade, sem nos partir as costas, muito bom. Tchau. Tchau.